Nós estamos no escritório da CAEMA de Santa Inês e dessa vez nós viemos até aqui para anunciar um pacote de medidas que vai melhorar muito o abastecimento de água aqui de Santa Inês. Eu estou aqui com o presidente da CAEMA, Davi Teles, que vai nos falar sobre 6 milhões em investimento, aproximadamente 6 milhões, que a partir de janeiro do ano que vem, devam já estar aqui em Santa Inês. Davi, o que está vindo aí para os usuários da CAEMA aqui em Santa Inês? Isso mesmo, nós estamos aqui em nome do governador Flávio Dino para anunciar uma obra bastante importante de recuperação do sistema de abastecimento de água da cidade de Santa Inês. Agora, já a partir da semana que vem, nós já tomaremos algumas providências emergenciais, como, por exemplo, a triplicação da vazão do poço do Santo Antônio, que nós entregamos aqui, juntamente com o governador Flávio Dino, há mais ou menos dois meses. Começaremos também, daqui a duas semanas, a perfuração do poço do bairro da Palmeira e faremos uma intervenção de implantação de uma adutora de um quilômetro entre este poço do bairro Santo Antônio e a Barreirinha, que é uma área que sofre bastante com desabastecimento. Mas o grande anúncio do dia de hoje é exatamente o anúncio da obra no valor médio de seis milhões de reais, que consistirá numa recuperação completa, integral, do sistema de água de Santa Inês, com a implantação de, no mínimo, mais três poços, além desses que nós já relatamos, com a construção de dois grandes reservatórios de água, pelo menos 16 quilômetros de implantação de rede de distribuição, a implantação de quase 15 mil hidrômetros, uma vez que o nível de desperdício de água na cidade de Santa Inês é muito grande. Aliás, se nós somente implantássemos esses hidrômetros, você já teria aí uma diminuição do consumo médio da cidade, o que já faria com que o abastecimento melhorasse bastante, e outras intervenções, como, por exemplo, a substituição dos quase quatro quilômetros de extensão de rede de cimento amianto aqui na região central da cidade de Santa Inês. É claro que o grande projeto, o maior projeto para Santa Inês, um projeto um pouco mais para frente, é um sistema de captação superficial na bacia do rio Pindaré, mas esse é um projeto um pouco mais à frente, o projeto já está pronto, foi financiado pelo Pacto de Saneamento, e a carta consulta para a formalização desta execução será feita um pouco mais à frente, de modo que esta intervenção de R$ 6 milhões, esta sim, deverá começar mais ou menos em fevereiro, março do ano que vem, nós já estamos nesse momento fazendo termos de referência edital para começar a licitação ainda no mês de novembro deste ano de 2016. Nós sabemos que Santa Inês hoje é abastecida, boa parte, maior parte pela CAEMA, e alguns bairros abastecidos também pela Prefeitura de Santa Inês. De uns dias para cá, a Prefeitura de Santa Inês meio que tirou o pé, digamos assim, em relação a esse abastecimento. Tem bairros que estão praticamente sem água, não chega água de forma nenhuma, e a Prefeitura vinha abastecendo esses bairros com carro-pipa. Com essas medidas, que aproximadamente começam daqui a uma semana, visa resolver de forma emergencial a situação desses bairros? Isso, o sistema de Santa Inês, ele é composto a partir de uma modalidade híbrida, em que uma parte da cidade é abastecida pela CAEMA, outra parte da cidade é abastecida pela Prefeitura. Em algumas áreas da cidade de Santa Inês há abastecimento a partir de contribuições desses dois sistemas, tanto da CAEMA como da Prefeitura. A CAEMA hoje tem 20 poços em funcionamento na cidade, com uma produção de água tratada entre 600 e 650 metros cúbicos por hora, o que é um sistema de produção bastante grande, mas como a população de Santa Inês cresceu muito nos últimos anos, esta produção precisa ser um pouco incrementada. Além, obviamente, como já dissemos, da diminuição do nível de consumo da cidade, que é bastante elevado por conta do desperdício. Então, obviamente, que a solução da regularização da concessão na cidade é muito importante, sobretudo por conta de um investimento tão vultoso como esse. Um diálogo com a Prefeitura é bastante importante no sentido de otimizar esta relação de hibridez em relação ao abastecimento da cidade para que a população seja maior beneficiada. Obrigado. 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 Obrigado.